MÁRIO PARTY 3 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 Personagens que sobrevivem até o final É bem melhor É, o Aluid ganhou, muito bem, parabéns pra ele Blá, blá, blá Tudo, tudo Ainda tô em primeiro, por uma moeda Estamos com o Aluid e o Aluid, né Os dois inimigos mortais Da vida aqui Seis Um, dois, três, quatro Cinco, seis Pega aí, como é que é? Um, dois, três, quatro Cinco, ah, ainda sei contar Tô tentando ver, o que que nós temos Hum, não, não vou fazer isso, não O Aluid tá ali atrás, né Ah não, ele foi pro Battle, então não quero nada Não vamos manter nossas moedas Exatamente Eu gosto dessa música É, o Aluid foi pro Battle Então ele subiu ali Então ele não vai Vim atrás da estrela que já tá aqui perto Que é muito estranho Porque eu nunca vi estrela aparecer ali tão perto Já no começo Do Do jogo E todo mundo tá no mesmo lugar Olha só que beleza Menos o Aluid O Aluid ele é Ele é chato Ele nem quer tá no mesmo lugar Ele vai ganhar itens 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 É um monte de esqueleto aqui Ok Ele vai ganhar chaves de esqueleto Quando ele conseguir carregar E todo mundo controla o Aluid de novo Nossa Se dá o tosse O que é esse? Ah esse Esse é Esse é aquele vantagem Pros três jogadores Que é bem mais fácil Você sobreviver aqui Do que Do que viver aqui Sobreviver do que O que? Cala a boca Deixa eu falar Cala a boca Tem até uma variação Desse minigame No Mario Party 4 Só que é o contrário Os três players Tentando derrubar o primeiro Mas esse minigame É bem tranquilo É só você ficar perto Do barquinho Do cidadão aqui E É Ter timing Na hora de pular Ah Uuuh Viu só Os três estão subvivos ainda Uau Só eu falar Exatamente Pelo menos eu sobrevivi Né Seus bandos de Panguá Ai ai E agora eu pego Puts, eu devia até olhar Bom, eu tô em primeiro Então tá bom Ip Vamos lá Pegamos nossa primeira Estrelitias Caramba Tô indo muito bem Nesses mapas Deve ter sem graça Pra vocês verem Porque A dancinha do Luigi Porque Eu acho que vocês Vêm aqui pra ver Eu ficar sofrendo E gritar que nem um doido Não é? Até que não Até que não Vocês não vão ver Eu acho que gritar que nem um doido Mais nos mapas de duelo Porque lá é um pouquinho mais Mais interessante Apesar que Nesse mapa aqui É que a Peach não tá aqui Né? Porque a Peach Ela ferra todo mundo Eu joguei ontem Um do Mapa de história E cara A Peach me ferrou Legal Eu achei que eu não ia ganhar A Peach ela fez Um negócio muito doido Que nossa Tipo afetando o outro Mas que me afetava Ah, qual é? Ah Eu fiz isso mesmo O Luigi Ele usou uma 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 chave Pra ganhar outra chave Sério Esses blocos invisíveis Esses blocos invisíveis Que dão um gelo Na hora que eles aparecem Ah, esse é o do peixe Te dão um gelo Na hora que aparece Nossa O peixe e o aluídeo Ele é muito assustador Ok Deixa eu tentar ver Como é que eu vou É Temos que tomar cuidado aqui Sai de mim Ah Vai embora Sai de mim Não 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 Ele tá querendo pegar eu Desgraçado Vira Pra cá E lá se vai a Daisy E lá se vou eu né Sobra pra mim Né seus pangos Desgraçado Agora eu tenho que Eu sobreviver Aqui Não Não Ui Uff Acima vai Não Quase Puxa Segue São 30 segundos Ah Qual é Isso é muito tempo Ai Ai Sai 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 Não 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 Quase Sai 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 Ah Qual é É É muito tempo Não dá certo Esses negócios Ai Ai Onde é Onde é que tá Estrela Eu nem vi Onde que ela Foi parar Cadê Cadê Lá do outro lado Tá Beleza Vambora Bom Aqui tem uma mecânica Você escolhe o lado que você vai Só que aí você tem que apertar o botão do senhor tubarão Ai Exatamente E pode ser que você passe ou não Eu não fui Muito bem Aí você vai pro outro lado Basicamente esse é o negócio Ah Vamos ver Um Dois Três Eu vim no happening Um Dois Eu vou ir pro happening Claro Eu volto Bato aqui Beleza Vamos lá Esse é o happening space do lugar Esse senhor Blooper Ele pega com o senhor tentáculo dele E te coloca ali em cima Eu sei que vai ter piada sobre tentáculos agora nos comentários Eu já estou prevendo isso Du 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 Cês sabem do que eu tô falando Ai ai É a mesma coisa com o senhor Yoshi aí Ele vai conseguir Ele conseguiu É eu tenho a sorte de um De um Feijão em lata né Bom Ele vai usar a chave Porque O Aloy de suas chaves Essa música é tão calma Tão legal Eu gosto dessa música aqui Eu já falei isso três vezes Eu acho E vamos fazer dupla com o senhor O Aloy de Um Hyper Hydrant É atacar água pra apagar o fogo Basicamente é isso Eu esqueci qual que é o botão Hum Isso não é uma boa ideia Devia ter olhado na Ali E cadê eu? Nossa Bugou legal ali Esse meu emulador Ah beleza Ah é assim Tá beleza Ainda tem que apagar os seus fogos aqui Se a gente apertar a gente faz um spray Quando eles estão muito perto Mas não é uma boa ideia Fique só assim mesmo de boa E a gente tá perdendo Meu Deus Como assim a gente tá perdendo? Apaga esse fogo Vai o Aloy de Oxê É o Aloy de que não tá bombeando a água suficiente Vamos filho Vamos filho Caramba Apaga esse fogo Ah Caramba Tá complicado isso Vai Vai Isso Tamo ganhando Vai 15 Vai 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 Oi Uh Por um Caramba Luigi É louco Não faz um negócio desse não Seu maluco Seu doido Seu maluco Seu doido Ai 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 Vamos lá E eu vou voltar pra baixo Exatamente Ah Bom Pelo menos eu tô com a estrela de Happening né Porque Tem muito que Questionar aí Já tô com dois Ah E lá vem a Daisy Ela vai pra baixo Agora a estrela tá no caminho de cima Acho que tá no caminho de cima né Putz Tá todo mundo indo pra baixo Qual é Pelo menos eu tô com dois ainda né O Aluídeo tá lá atrás com as suas chaves Botado de chave Senhor Aluídeo Vamos lá Vamos lá O Aluídeo Bom no momento ele tá só acumulando dinheiro né E o que ele pegou Ah um Reverse Chum O que ele vai aprontar com isso E todo mundo contra o Aluídeo eu imagino Não Quatro player Nossa eu achei que ia ser todo mundo contra o Aluídeo Temos um minigame ali Ah um Panana 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 Todos estão Titan Vamos lá Bom vocês já conhecem isso aqui Cadê o outro ali Start Ok cadê Tá ali Pega Peguei Não Corre 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 Ah Ah Cadê Tá ali Aí o Aluídeo vai pegar Droga Corre 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 Ai Ai caramba Corre Uh Corre Beleza Só vou viver Aqui Aqui Ah peguei Agora você vai ver Corra 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 Volta aqui Ah Nossa isso é difícil Ah Caramba isso é difícil Caramba Opa Não 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 Ih ferrou Corre 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 Ah Ah Uau Esse minigame tá Opa Esse minigame tá demorando Ah qual é Esse minigame tá demorando Corre Não Ah Ai ai Isso foi emocionante Cora Mas Teixeira Corre 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 Corre